O vigilante que foi morto, a gente deu no início dessa semana o vigilante que foi morto esse aqui. Pois bem, deixa eu entrar com o Pauliana Sorrentino agora. O suspeito se apresentou, tá? Ô Pauliana, me dá informação aí, o que é que o suspeito falou pro delegado e pra vocês aí, hein Pauliana? Boa tarde pra tu, Pauli. Oi Erli, boa tarde pra você, é o Vivaça aqui direto da Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. Ao meu lado já o delegado Rodolfo Santa Cruz, que vai passar os detalhes pra gente sobre esse assunto. Realmente o autor dos disparos reconheceu o crime perante as autoridades, a gente vai detalhar tudo isso. De que forma que isso aconteceu pra vocês? Quando foi, doutor Rodolfo? Ele realmente levou a arma e disse que efetou os disparos? Boa tarde. O proprietário da casa ouve o crime, a polícia foi acionada, realizou diligências e percebeu que em um imóvel existia um circuito de TV que poderia fornecer boas imagens. Nesse íntere do recebimento das imagens, onde ficava claro toda a dinâmica do crime, o autor dos disparos, que era morador de uma casa, alguns metros antes de onde o corpo caiu, ele foi à delegacia e disse, olha, quem efetou os disparos fui eu, eu pensei que aquilo era um criminoso, um assaltante, uma coisa que o valesse, e está aqui minha arma. Então no total, pelo que a gente viu nas imagens, foram pelo menos cinco disparos. No primeiro disparo, o vigilante ainda está parado, conversando com o gerente da empresa dele, do gerente da empresa para a qual ele trabalhava. Nesse primeiro disparo, o morador da casa errou, ele sai em arrancada, nesse instante ele efetua mais quatro disparos, um dos quais atinge a região occipital, o que provoca a morte. Então, a polícia tramitou todo o inquérito, requisitou todas as perícias, realizou qualificação interrogatória do autor dos tiros, apreendeu a arma, vai periciar essa arma, cotejar essa arma com os histórios, e, quiçá, até mesmo com um projetivo. E o trabalho investigativo, ele foi concluído. O autor está identificado, por parte da polícia, nós lamentamos a morte daquele cidadão. Agora, fora disso, nós não temos lastro, nem capacidade legal de avançar. Mesmo tendo as imagens, mesmo tendo ele mesmo apresentado a arma, claro que vai passar pelos exames que o senhor detalhou para a gente, mas ele não pode ser preso, falando bem e de forma clara para a população. Eu ia chegar nesse ponto. O papel principal da polícia, da polícia judiciária, é elucidar, investigar. Quando, no curso de alguma investigação, surgem alguns dos requisitos, surgem alguma infração a alguns dos requisitos, do artigo 311 e 12 do Código de Processo Penal, aí sim é que nós podemos realizar o pedido de prisão preventiva, ou temporária. De outra forma, se não houver esses requisitos, nós não podemos pedir. O trabalho da polícia judiciária trabalhou, a polícia judiciária, a polícia civil paraibana fez o que tinha que ser feito, A delegada agiu dentro e de plena legalidade. Se ela faz além, se ela força, vamos chamar assim, um flagrante, muito provavelmente ela iria cometer crime de abuso de autoridade. Ela fez o que a legislação manda. O senhor disse que esse homem é morador ali da região, teria suspeitado que ele fosse um bandido, estaria até mesmo cometendo alguns delitos ali, naquela localidade. Qual a profissão desse homem, de que forma que ele se demonstrou perante a figura das autoridades públicas? A senhora pergunta o que morreu ou o que está... O que se apresentou como autor dos disparos. Não, ele é um morador, né, de uma casa, estava há pouco tempo no imóvel, trabalha numa empresa, é gerente de uma empresa, na região do litoral sul, aqui da região metropolitana de João Pessoa. E mesmo assim, diante de todas essas situações, agora ele, por enquanto, está respondendo esse processo em liberdade? Ele vai responder o processo em liberdade. Ele foi indiciado pelo homicídio, um homicídio qualificado, em razão do excesso, e agora o julgamento vai, vai primeiro para o Ministério Público, para que o Ministério Público peça novas diligências, denuncie. O Ministério Público, entendendo, pode pedir a prisão preventiva, mas quem vai julgar é o Supremo Tribunal Popular, é o júri popular. Doutor Rodolfo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho, viu, Erli? A gente segue acompanhando tudo isso, como o doutor Rodolfo bem passou os detalhes dessa brilhante investigação, através do circuito de segurança de uma câmera, flagrou o momento exato do crime, deu para identificar o autor dos disparos. Essa pessoa se apresentou na delegacia, na central de polícia, ao delegado que estava de plantão no momento, e então ela vai responder agora em liberdade, por conta desses trâmites, que a gente acabou acompanhando agora com o doutor Rodolfo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Paula. Agradeço o doutor Rodolfo aí, ou seja, um desencontro de informação, que virou a vida de um trabalhador, que não tinha passagem pela polícia. Olha o motivo aí da família estar chorando e pedindo justiça, lembra? Dizia, olha, não tem passagem, muito sonhador, um desencontro de informação, porque um morador, recém chegado na localidade, pensou que seria um assalto, mas ele não estava fardado, Júlio? Não entendi isso aí, não. Deixa, vamos aguardar mais um pouquinho. A gente já está no calor do momento aí, da divulgação do caso aí, tá? Deixa eu mandar um beijo para a Thelma, a equipe de Thelma Noiva, sempre acompanhando a gente aqui, as meninas.